Eu estou aqui para o aniversário do Vale do Mendeiro Olha o Moreno, todo de... Vou dar uma rodada, Moreno Graças a Deus Da outra vez quase perdi meu emprego por causa dessa criatura Mas porque tu falou que é bêbado, né? Esplanei, esplanei, errei, fui pôs Muita gente bebe e não vai trabalhar, pelo menos você foi Graças a Deus É não? Graças a Deus Bem casado e solteiro hoje Hoje eu vim solteiro Trouxe as mulheres, né? Lógico, porra Mas trouxe as mulheres para quê? Para vender elas Famoso Queiroz, porra É? Mas está certo, né? A madrinha, né? Está certo, porra Tem que garantir o do uísque, porra Ainda? Tem que vender mesmo, porra O importante que você está garantindo Para trás elas Seja ou não passa Seja ou não passa Tô com vergonha, tô com vergonha, tô com vergonha 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 Tô com vergonha, matando o mundo com peiro, né? É Deixa o teu Instagram, quer deixar? Quero deixar Arroba Viana Diogo, porra Se você tiver Mulher, ele é que aralho Ô, queiroz Vai pra nós Olha o futebol